da ação que ele está tramitando um pedido naquela própria impressão ali, que eu acho que já não cabe mais porque parece que as partes foram citadas, mas ele pode fazer uma cautelar ali do lado, aproveitando até as provas, não precisa nem reproduzir mais as provas, já saí, só usa como prova impressada, já está até numerada, como vocês estão vendo aqui, transcreve textos daqueles documentos que estão nos autos do inquérito do GAECO ou da ação civil dele e da ação penal e eu acho que é justo a Câmara de Vereadores pedir o aflito afastamento principalmente tendo em vista o que foi constatado e fotografado na segunda-feira a suspensão não suspensão não suspende só suspende 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 vila de qualquer execução de contrato no município de Criciúma certo porque se o que está no youtube é verdade o que está fotografado é verdade se a máquina tem mesmo o logotipo da prefeitura de Criciúma se a rua de fato está sendo movimentada pela arte vila se tiver ela ao contrato na representação que eu fiz isso significa dizer que a prefeitura continua tendo seus recursos os corrompidos pela arte vila continua nós não estamos tratando de algo do passado aqui lá do ano passado não 2010 2011 2012 não não é atual é iminente continua a ocorrer pelo menos até segunda-feira isso tudo evidentemente o motor na nossa opinião deve suspender o contrato para investigar quem sabe no novo inquérito enfim é com ele esses dois contratos aqui são de 2011 os contratos citados aqui da arte vila não teve um contrato adivado ou renovado ou refeito agora em março o que a gente sabe nós temos nós temos dificuldade de informações que não nos vem né nós somos gestores mas não temos acesso lá eu posso falar assim que circula a informação eu fui informado pelo telefone portanto não está aqui nos documentos que não está na no objeto da coletiva estou respondendo porque eu sei que ela tinha um contrato de um me parece que não que ela tinha um contrato de um certo tempo atrás que o recurso foi liberado agora e que eles começaram a execução se eu não estou enganado na próspera o fato é que ela continua sendo contratada depois depois disso tudo e existe essa possibilidade mesmo né acho até vocês poderiam fazer esse trabalho para a sociedade toda né perguntar lá na prefeitura para nós fica mais difícil às vezes a porta é fechada para nós também também então nós podemos nos comprometer aqui ó acho que acho que não combinei com os colegas João camisa book toninho camisa exílio eu acho que nós eu acho que nós poderíamos fazer um requerimento infelizmente demora a tramitação né 30 dias nós fazemos o requerimento porque se torna obrigatório por lei se bem que também nós agora podemos usar eu ia dizer tirar essa minha boca nós podemos também usar a lei de acesso a informação né que é 30 dias com penalidades pois não o promotor Medina disse que o prefeito não iria falar porque não há indícios de envolvimento dele e de pessoas também de confiança dele ele também se pronunciou de que confia previamente nas pessoas que trabalham com ele no caso de vocês protocolarem o pedido junto a ele e ele falar que não que não vai abrir nenhuma brecha pra vocês vocês vão intensificar o pedido pra que seja apurado junto ao Ministério o que vocês vão fazer vão intensificar isso não nós vamos pedir junto tá certo essa decisão nós vamos protocolar junto para o promotor e para o prefeito o prefeito pode tomar medida já repeti já estou falando né que ele achar mais plausível para os interesses desses que ele considera importantes não vou eu não vou adjetivar nada aqui na coletiva não vou entrar em detalhes das minhas opiniões pessoais a gente quer ser até algo que diz o promotor e algo que diz o juiz no mesmo dia a gente também apresenta para para o Ministério Público no mesmo ato sim mas ele ele não abrindo essa brecha vocês vão intensificar aumentar a procura para que seja investigado pelo Ministério Público como mesmo nós já vamos solicitar a investigação não vai agregar nada mais se o prefeito vai exonerar ou não é uma decisão muito pessoal dele e nós não temos o direito nem condições de interferir nisso nós estamos manifestando aqui a nossa opinião se você quiser um adjetivo ou três uma frase tá certo certo de pessoas no mínimo absolutamente suspeitas de desvio de um valor de dinheiro por mais que seja pequeno em relação ao conjunto da obra segundo o promotor que é equivalente a 80 mil consultas pelos su pode fazer a conta então permite dobro milhão e duzentos isso isso Adelo até tentando ajudar um pouco aqui no debate eu escutei várias afirmações aqui ou pensamentos reflexões tá pegando aqui reflexões de que o executivo é o executivo ou seja essas esferas tem as suas independências tem as suas tarefas bem como o judiciário tem a sua independência mas na mesma linha de raciocínio que diz que o executivo é o executivo um legislativo vereadores que se permitisse ficar omisso a partir desse conjunto de informações que nós temos em mão e que está na mão de vocês daquilo que é qualificado pelo promotor da forma como é qualificado não é porque o que o Douglas fez aqui e nada mais foi do que esse transcrever se não fez nada diferente disso simplesmente leu o que o promotor coloca e as tintas que o promotor coloca coloca os adjetivos que o promotor coloca a respeito das investigações que foram feitas então se também não cabe ao poder legislativo tomar uma posição se colocar na sociedade se manifestar na sociedade a respeito dessas questões me parece que o poder legislativo tem muito pouco para fazer então ao mesmo tempo que a gente pode compreender aqui as esferas das suas independências mas nós também temos que entender que nós como vereadores jamais poderíamos ficar omissos e de certa forma ocupar uma posição apenas de espectadores desse processo o Douglas está evitando tentando aqui o processo colocar qualquer questão na maioria eu diria assim eu sou obrigado a dizer né tem tinta siciliana aqui no processo são tinta siciliana quando me fala em um lugar extremo um lugar afastado do lugar mais claro no tinta siciliana vereador olha mais evidente que isso né pois é eu tenho uma canetinha aqui que é a gente consegue a gente consegue escutar né tranquilamente a a música que está por trás né seja mais claro na tinta siciliana né do processo a fumaça envolvida isso se trata né de de um filme muitas vezes visto na ficção né e que a promotoria deixa claro aqui da né da autônoma o Adelô está me cutucando lá ele quer né isso é importante Adelô mas evidentemente o que nós estamos querendo aqui eu estou tomando cuidado cuidado né do e o vereador Douglas que preside a CPI por isso né acaba tendo esse protagonismo e essa liderança no processo a gente não quer efetivamente tornar isso um debate de ordem apenas política né porque se trata aqui de investigação de dados sólidos de né vários depois de oimento o que nós estamos querendo apontar é que é impossível ficar silencioso frente a esses né a esses dados frente a esses depoimentos feitos a essas qualificações que o promotor coloca na peça e aí enquanto o poder legislativo nós estamos tomando as a posição o enfrentamento e as ações que nos cabem né com todas as limitações que são possíveis que é o papel do legislativo que é fiscalizar e cobrar e tentar fazer com que a sociedade se movimente tá no sentido de colocar a certa ordem no processo porque não me parece e aí eu quero insistir nas solicitações que seja possível que servidores iniciados nesse nível permaneçam a frente de processos tão importantes como por exemplo o de licitação eu acho inadmissível num processo de civilidade de uma sociedade minimamente organizada que alguém indiciado com esse nível de dados e de enfrentamento possa permanecer à frente do processo de licitação se o prefeito se o maior gestor do município quiser comprar esse tipo de desgaste quiser fazer esse tipo de enfrentamento com a sociedade como um todo que de que cabe que de que cabe eu acho que é um pouco isso que a gente está dizendo nós estamos solicitando aqui que ele tome luz e ciência do do bom senso e tome a situação deixa eu fazer uma pergunta objetiva a coletiva o grande tom da coletiva é a situação do selva chefe de licitações no governo e salvo o melhor juízo não sai duas situações no momento em que vocês centram fogo do selva foco no selva de certa forma fulanismo o assunto não é um facilitador para o prefeito daqui a pouco descarta o selva e se afirma afasta totalmente do assunto resolve essa situação do prefeito do prefeito de outro lado a pergunta vocês colocam foco no selva porque tem a convicção que o prefeito não pode tirar o selva é uma eu vou eu vou talvez corrigir aqui alguma coisa que a gente possa ter deixado mal interpretado tá certo porque não é essa conotação deixa eu bem claro que não é essa conotação em parte até em parte sim é natural que seja em parte mas veja bem o que que para nós aqui talvez fosse eu considero o foco a notícia se eu fosse jornalista não sei estou numa linguagem de vocês aí como o gancho fugir eu diria o seguinte pessoal o que me assusta aqui nesse negócio esse episódio depois de tudo isso o que me assusta chama atenção aqui nessa reunião é o cheque de fornecedores de fornecedores já já identificado o cheque de fornecedores de fornecedores quatro deles já identificados na mão de gestores municipais do secretário de obras do chefe de licitação na mão deles nem quero entrar no detalhe da conduta e fazer pagamento de posto e gasolina escondidas aqui vou ler aqui para vocês só para deixar bem claro a nossa pagamentos feitos aqui na nota pagamentos feitos em nome da municipalidade sem registro e as escondidas depois na ação ele diz que é uma resposta de gasolina né dentro de carros escondidas isso revela uma questão psicológica psicológica de um ambiente de depaução de preparação moral etc não quero entrar nesse detalhe da ativação mas aonde chegou o nível de prejuízo do município nesse episódio todo primeiro é isso porque o fato de ter cheque de fornecedores na mão de gestores não tem que ter cheque de fornecedores na mão de ninguém da prefeitura só se ele tiver um negócio particular dele ele vai lá mas pior mais grave utilizando esse cheque frio frio para pagar a obra pública sem licitação e ele diz aqui escolhidos pelo Abrão de Sousa olha o nível da orquestração da prefeitura da denuncia de fornecedores uma novidade duas questões mas eu deixa eu concluir como é que era essa operação como é que o o que que o cheque do terceiro vai fazer como é que o cheque já não sei se conhece essa não é isso tá Adelor aí eu achei um pouquinho na mesma linha não isso surgiu na investigação do ministério inclusive por isso que nós demoramos a dar esse posicionamento nosso porque nós esperamos a concessão da liminar para o documento se tornar público ele veio às investigações né elas se tornaram públicas agora depois da concessão da liminar ainda custamos para pegar o processo o que promete o xerox no cartório etc lá no fórum estudamos o processo por isso a coletiva hoje saúde hoje tá certo e o centro do problema para nós é exatamente porque nós não temos essas explicações e na nossa opinião não como é que uma empresa vai se justificar do ponto de vista contábil né que ela como fornecedora tem cheques delas sendo utilizados para pagamento mas a a a a a a a a dois vereadores que trabalharam nessa área da fazenda no município, o João, o João e o Zile. Longe dizer que vocês faziam isso. Mas, como vocês conhecem a máquina, a operação, como é e por que, qual é? Qual é o objetivo, qual é o sentido de que o secretário está pagando o fornecedor com o cheque de fornecedor? Como é que acontece isso? Primeiro, quem paga é a Secretaria de Finanças, transferência bancária, prefeitura. Geralmente, o pagamento nem é feito pelo secretário de infraestrutura. Quem faz, faz exatamente esse pagamento, secretário de infraestrutura e finanças, através de transferências bancárias. Geralmente, o que está na mão dele? Eu não sei por que está na mão dele. Não deveria ter na mão dele. Então, eu não posso informar. Eu não sei. Geralmente, hoje, na Secretaria de Finanças, Tu assina, quase não assina cheque nenhum. Tu assina transferência bancária. E mais nada. Porque até pode ser que... A empresa que forneceu o serviço, não que fosse feita uma transferência bancária, foi lá, pegou o cheque e deu para o servidor. Porque... Porque... Exatamente. E dinheiro ainda. E dinheiro. Mas, como é que a gente fornece essa paga? O fornecedor, o cheque da Nunes, o cheque da Nunes, o cheque da outra, o cheque da outra, ou o secretário pagar, como é que, por que isso? Como é que era a sua operação? Pelas investigações que vocês fizeram. E pelo que você conhece, João. Sim, porque quando a gente estava lá, nunca aconteceu isso aí. Não, só dizer que mais de 90% era transferência bancária. Aqueles que a gente assinava cheque lá, são empresas que não tinham conta no banco, que a Secretaria da Fazenda tinha convênio. Daí não podia fazer essa transferência. Então, eram feitos cheques. Até porque, senão, Nunes, nós íamos ficar o dia todo assinando cheques. Porque é bastante fornecedores e bastante cheques para assinar. Essa pergunta é uma pergunta que pode ter acontecido. Essas empresas solicitavam o pagamento em cheques. A tesouraria pagava em cheques, eles devem ter assinado, como receberam esses cheques. E essa empresa deve ter sido assinado para os servidores. Porque o servidor, se a Secretaria da Fazenda, da Tesouraria, deu cheques para os servidores, daí estamos tudo perdidos. Mas, João, isso se fosse da própria Arte Vila. Mas por que a Mendes, que não estava no contrato, não estava fazendo a obra, não estava envolvida nesta obra, por que a Mendes devolveu o dinheiro para o Abrão, para o Abão, para o H, para o empreiteirinho? Não sei, daí tem que perguntar para o Abraão, para o Mendes, não sei. Delor, vamos lá. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou falar oficialmente, tá? Pode abrir aspas aí. Primeiro, isso é uma quebra de todas as regras do direito. Deito administrativo. De todo o procedimento da gestão pública. O, né, pegando aqui, Douglas, de novo, né? Que é o item 4 da nossa licitação. O promotor, o promotor Medina, diz o seguinte, que na página 35 do processo, que esse tipo de conduta coloque em dúvida, a lesura de incontáveis contratos firmados pelo município. fatos que serão investigados oportunamente. Então, Adelor, eu acho que a grande questão que nos pega é que colocou em dúvida, em suspeição, praticamente todos os contratos que foram firmados pela prefeitura. É disso que se trata, um. Dois. Não parece que é o caso de nós oferecermos essas respostas. O que nós estamos justamente querendo saber é por que que um processo tão esdúxulo, tão estranho, tão contrário das normas administrativas, foi feito. Dessa forma, foi percebido pela promotoria, e nós queremos, como acho que a toda sociedade, a sociedade de Cristina, resposta para isso, porque, de fato, causa estranheza, causa perplexidade, e o que nós estamos querendo é saber por que fizeram. com isso. Não, não, perfeito. Não, não, não. Não nos cabe esse tipo de percepção. Pois é. Eu cheguei... Eu... Oji. 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 Como... Indício... para a criação de uma CPI ele é muito maior do que os indícios que nós tínhamos antes quando foi feita a CPI de esgoto vocês não tem as habilidades de CPI de esgoto na sociedade em frente como elementos de indícios não há dúvida que é a palavra do Ministério Público e é bom dizer que os cheques foram coletados em uma busca e apreensão na casa de um subcontratado e dito no depoimento dele que recebeu em pagamento da obra de esgoto então como como fato subjacente como é que vou falar uma palavra mais fácil e como indício de fato para requerimento de CPI nós antes nós tínhamos um mosquito agora nós temos um elefante não sei isso aí eu eu sou da seguinte opinião esse é um elemento pessoal que talvez não contribua nesse momento com o processo talvez não contribua eu acho que a investigação de novo do GAECO talvez seja levada mais a sério pela sociedade nós não vamos oportunizar a ninguém dizer que nós estamos politizando falando isso nós temos a palavra do Ministério Público se nós temos uma liminar da justiça do juiz e de direito se já existem os cheques coletados as cópias foi feita a busca de apreensão na nossa opinião para complementar aqui acabou que deu uma resposta inteligente eu acho nós não temos respostas para algumas perguntas que vocês fizeram nós também não temos eu vou repetir com aquelas colocações iniciais como é que se contabilizou isso nas empresas porque se as empresas não contabilizaram necessariamente essas empresas vêm para dentro do problema do esgoto ou não dependendo das respostas não não sim é André é bom dizer que no primeiro dia que fui entrevistado sobre esse assunto aliás eu estava vindo de viagem de viagem me chama atenção a questão tributária essa falta a questão tributária é melhor resolvida nesse assunto todo vai João até onde a CPI chegou porque foi foi dito aqui durante a CPI que houve subcontratação sim por parte da arte vila é até onde a arte vila é prova ou tem que dar até onde ela tem que explicar de onde vem o dinheiro a arte vila não pode ter prestado um serviço para Mendes e para essas outras empresas empresas e aí ter utilizado esses esses cheques se não me fala a memória foi dito aqui por um dos depoentes na CPI que ele contratou por indicação política inclusive ele disse isso aqui foi o outro o outro falou isso essa indicação não é esse caminho indireto por isso que caiu na mão do abração isso não ficou claro na investigação da CPI Douglas até onde vai a responsabilidade e obrigação do município em rastrear esse caminho desse pagamento dos sublocados João vamos lá na CPI para a CPI é importante dizer porque o ministério o gaeco disse que foi além das investigações da CPI o que é absolutamente natural normal eles são especialistas nós cada um tem uma atividade completamente diferente da atividade de investigação então importante dizer que para nós até no relatório da CPI a arte é vila mesmo teria contratado os subcontratados lembra que é o que você acabou de falar inclusive aqui na ação civil pública pelas investigações do ministério ministério público lá na página 34 está dito que os subcontratados aqui é uma diferença da compreensão nossa para agora fora da da do relatório para a comparação os subcontratados foram escolhidos pelo secretário Abrão então a arte vila vila não foi ela que escolheu o subcontratado seu Abrão segundo promotor né tá aqui tá certo o Abrão que chegava lá e disse é esse 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 bom é é é Abrão né é é como é que é o item tem interessante item c c aqui quanto considerava parcela de pagamento subcontratado foi feito por Abrão e selva então assim não foi foi na linha da tua pergunta não foi o dinheiro que foi lá para arte vila que voltou para a mão lá de uma empreiteira das aquelas quatro que já foram identificadas que foi bater na mão dos subcontratados porque o pagamento eu estou dizendo segundo promotor sempre segundo promotor o pagamento era feito pelo Abrão e pelo selva essa estranheza beleza porque a entrevista tem que ser entendida não pode tirar uma frase fora agora que precisamos fechar a lógica da entrevista coletiva do nosso raciocínio como que o dinheiro é desculpa como dinheiro vivo também né mas o que faz o link a link encaixa esse mundo de problemas que vai reabrir na verdade é isso que a gente quer dizer que reabrir um furacão tá certo provavelmente proporções maiores da CPI do esgoto em termos de práticas tá certo em termos de práticas podem ser em termos de valores que eu não sei identificar mas em termos de práticas há possibilidade porque em princípio de dinheiro de pessoas aí respondendo que não tinham nenhum liame com a obra nenhuma relação foram para na mão de subcontratados entregues segundo o promotor por Abrão e Selva e segundo o promotor para os subcontratados que o Adão e Selva escolhiam e aí vai complementação para fazer a imaginação né impostos de gasolina escondidas ou dentro de carro o vereador camisa queria fazer uso um pouquinho né só pra como já falou aqui o 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 normal o arte vila foi contratada pelo município para fazer o serviço se ela vai contratar ou se contratar vão dizer que não não importa uma vez contratada prestado o serviço fez uma medição a prefeitura vai emitir uma ordem de pagamento para ela e se ela vai pagar o subcontratado ou não o fato é que isso não ocorreu então nós temos do lado de cá possível imediatamente apontado pela promotoria um desvio de recursos então esse dinheiro não chegou na mão da arte vila ou se chegou chegou lá e não foi utilizado para pagar o serviço realizado porque daí quem pagou o serviço realizado foram outras empresas também cabe esse questionamento né por que disso essa volta toda teria uma maneira mais simples e lógica para se fazer já só tá aqui porque a gente que simplifica simplificar mas vocês acabaram levando que era natural normal não lógico nós também nós queremos entender isso algumas coisas algumas coisas queremos entender isso só para corroborar a resposta que eu acho que agora ela fica completa já te devolvo a palavra se me permite sobe bem rapidinho vou ler aqui na página 33 lá embaixo a entrega de dinheiro em espécie cheque de fornecedores do município cheque de fornecedores do município por altos funcionários de administração municipal a subcontratados em igreja vila corrobora olha a palavra aqui definitivamente todo acima firmado no que diz respeito a existência de um esquema organizado de desvio de recursos públicos em funcionamento durante todo o curso das obras de repavimentação das vias atingidas pelo sistema desgoto mas vamos lá essa última frase aqui pequenininha mas importante de fato o procedimento identificado destrói aquilo que eu falei mas está aqui na voz do promotor melhor que na minha né destoa completamente de todas as normas legais e práticas usuais referentes a pagamentos feitos a prestadores de serviço público a municípios está claro o conteúdo da entrevista coletiva pessoal não vamos o centro por favor o centro com essa questão dos cheques a fornecedores não é certo? um universo um novo ambiente extraordinariamente amplo e não são palavras minhas são palavras do promotor coloco sob suspeita sob dúvidas vou até ler aqui tá certo certo não achei mais aqui aqui a lisura de incontáveis não é o contrato só da artesia vila para fazer o esgoto incontáveis contrato firmados pelo município e nós vamos reforçar o pedido nós vamos ao invés de esperar que o promotor dentro do seu cotidiano faça investigação e bastante atarefado nós vamos impulsionar protocolando o mais rápido possível na tua pergunta o que a gente tem que fazer segundo nossa opinião nós somos um órgão fiscalizador a Câmara de Vereadores por lei é um órgão fiscalizador desculpa essa questão dos incontáveis até o próprio promotor Medina já tinha contado para a maioria de nós o LAC 1 milhão e 200 foi o que eles conseguiram encontrar mas com certeza teria muito mais a partir dessas quatro providências a partir do que já foi dito que o Luiz Juventino Selva se viesse a Câmara de Vereadores não vai falar nada espelhar se há em Cário e os Cachoeiras e não vai falar nada continua a sua solicitação de que ele venha aqui na Câmara de Vereadores continua aquele pedido para que ele venha aqui dar as suas explicações mesmo com essas quatro providências e com declaração de que ele não vai falar nada olha a lei detenida a lei diz que ele é obrigado a comparecer certo aqui na Câmara se aprovar do requerimento todo mundo sabe que o governo através de seu líder está aí usando subterfúgio do regime para impedir que o selva venha falar para a sociedade não só para os vereadores né certo primeiro segundo eu quero só relembrar um fato importante aqui um dos argumentos utilizados aqui pelo governo para justificar que o selva aqui não venha é que nós não teríamos possibilitado e oportunizado que ele falasse a CPI pois eu quero que vocês lembrem isso está gravado tudo está gravado e disponível porque é público não é nossa da sociedade está aqui na Câmara primeiro aberta a CPI ele viajou para assunto segundo relatou particulares e a gente respeita não vamos entrar aqui em adjetivação demeritosa desnecessária porque nós não estamos aqui de brincadeira está certo segundo agora isso é importante mas importante ainda vocês lembram quem estava aqui no dia vai lembrar eu sei que vocês acompanharam muito pela internet internet que nós um dia aqui desse microfone mesmo que eu estou falando ligamos daqui portanto está gravado eu liguei do meu celular falei com viva voz com Arleuda Silveira pedindo depois de imensas diversas tentativas que ele por favor conversasse com o selva para ele vir a hora que ele quisesse conversar conosco e não ver o feito então esse argumento de que nós não demos possibilidade isso é uma falácia tá certo até então pois não da confiança dele e agora eu vou fazer pergunta política tá se você quiser ir no corredor para sair do ambiente oficial aqui fica à vontade e como é que você imagina como é que você imagina que a população digamos está aprovando a administração do clésio é esse fato do clésio manter o selva por ser da confiança dele ou seja tornou o prefeito responsável pelo pelo menos pela pessoa toda pela permanência dele então como é que você espera agora em ano eleitoral tornar isso mais digamos acessível ao entendimento porque as pessoas possam entender o que de fato aconteceu e uma possível mudança do eixo eleitoral para uma outra opção que pergunta né vamos lá primeiro André assim ó eu sei que você acompanhou os trabalhos da CPI o tempo todo durante a presidência da CPI está em coluna dos jornais inclusive que eu vou falar aqui não tem nenhum segredo que eu vou dizer eu diferente do que muita gente imaginava eu acho que até eu tenho me surpreendido comigo mesmo eu não na condução da CPI nas conversas aqui com os colegas nós buscamos ao máximo despolitizar o que despolitizar é tudo que alguém que está sendo investigado quer aí parte da risa cai no discreto politiza cai no discreto é isso isso primeiro politizando obrigado nós não queremos politizar esse assunto ele fala por si mesmo ele fala muito por si mesmo depois assim esse assunto nós queremos o tempo todo aqui vocês viram a economia de palavras como eu sempre mantive nesse negócio ao contrário que muita gente imaginava que eu sou me falador de certa economia de palavras o máximo que eu posso me contendo aqui para evitar não errar emitindo opiniões pessoais e principalmente políticas por quê porque você acha que existe necessidade de um vereador sabido de oposição adjetivar com tudo que o ministério público e o juiz já falaram lá que é necessidade de saudade pesa muito mais tem muito mais credibilidade e a gente tem consciência disso tem muito mais peso ah André então assim se o fato vai politizar ou não a vida vai dizer ali na frente agora agora está colocada uma prática de gestão que pode inclusive estar infiltrada infiltrada em outros contratos não é nós que estamos dizendo promotor e não seria coisa pouca na forma eu suponho na formação da opinião das pessoas agora fechando as pessoas são livres para optarem politicamente nós vamos respeitar o resultado nós já perdemos já ganhamos todo mundo na mesa faz parte do processo ninguém vai se desesperar com o resultado e ninguém vai se ufar ganhando desculpa essa palavra acho que nem existe vai super dimensionar na nada posso fazer uma pergunta fora da CPI aproveitando que todos estão aí não é uma oportunidade comum presidente quando é que o senhor coloca em votação um projeto da redução do repasse responde tranquilo tranquilamente eu volto contra eu vou dizer para ti que esse projeto ele só não tramitou ainda porque primeiro ele ficou com muito tempo na comissão do vereador Ison Inácio da Silva que segurou este projeto não sei porque cargas d'água segundo esse projeto ele chegou a minhas mãos e eu vou votar em votação até porque eu já entreguei aos pares da casa um levantamento feito pelo departamento financeiro da casa e cada um tem a liberdade verdade teve a liberdade de fazer o estudo de ver se é viável ou não e a partir do momento eu vou votar em votação terça-feira na casa terça-feira segundo eu faço a leitura do projeto para que seja acrescentado terça-feira na casa vereadores eu vou voltar para ser eu gostaria de entender se possivelmente o governador João Fabris pudesse explicar como é que funciona o trâmite interno na prefeitura desde que uma empresa é contratada até o pagamento como é que é feito esse processo interno na prefeitura eu gostaria de saber como é que funciona internamente o processo na prefeitura desde que uma empresa é contratada até o momento que o cheque liberado para pagamento acho que o secretário de finanças não tem mais experiência é eu tudo né eu vou responder que assim eu participei na escravidão da fazenda mas a gente já sabe o processo o que acontece primeiro primeiro para se abrir uma licitação tem que ter necessidade daquilo que for contratado que a prefeitura está precisando eu acho que tudo que vai lá vai para a licitação né vai uma concorrência pública e daí tem os trâmites lá que faz no departamento de licitação vem um pedido para a secretaria da fazenda para ver se tem dinheiro ou não para liberar essa contratação né depois de antes de licitar daí a da fazenda autoriza daí vai para a licitação e a da fazenda que era nosso caso a gente só recebia a documentação do trâmite já assinado notas assinadas do empenho assinado e serviços executados aonde esse nosso departamento de licitação da fazenda e emitia a ordem de pagamento da empresa executora agora o restante do processo lá o que acontece não pergunto que não então aproveitando a sua explicação aqui e o promotor diz o seguinte que o esquema organizado de desíduo de recursos públicos em funcionamento durante todo o curto das obras e aí vai vocês acreditam que somente essas cinco pessoas denunciadas estão envolvidas nesse escândalo até porque a fiscalização passa por outras pessoas até o cheque se liberar pelo que eu entendi aqui da explicação do vereador acredito que somente cinco pessoas envolvidas essa é uma essa sua pergunta eu acho que tem eu acho que tem muita mais gente que se for indo a fundo acho que tem muito mais gente porque eles foram os cabeças mas eu acho que está faltando mais gente de cabeças acima dessas cabeças só para completar a pergunta na verdade na verdade no momento que é assinado o contrato que assinado o empenho a medição e o empenho apenas o secretário de finanças autoriza o pagamento devido a assinatura e conferido todas as medições na verdade o foi uma transferência bancária como falei ou o tesoureiro paga diretamente ao empreiteiro fornecedor ou a empresa contratada é isso que é o trampo normal para ajudar aqui na resposta para nós é uma questão importante e vou fazer assim rapidamente mas com pequeno história preste bem atenção faz favor nessa resposta que para nós ela para nós ela parece para nós ela é importante não sei se tem efeito jornalístico mas ela é importante nós tínhamos nós eu digo o seguinte um conjunto de vereadores que votou favorável realmente ao relatório que foi produzido na CPI nós tínhamos maioria para indicar o nome de quem quer que fosse botar uma seta na testa de quem quer que fosse prefeito vice-secretário abc funcionário empresa quem quer que fosse vocês perceberam que no relatório nós não nominamos nós não dissemos o nome de ABCD certo certo e vocês não ouviram nenhuma frase de nenhum vereador que está sentado na mesa reclamando do relatório as questões de dizer isso porque alguns colegas colegas que até não vi aqui nem se são jornalistas acho que é mais não sei como é que se identifica no ponto de vista do jornalismo disseram que nós ficamos com uma dor de cabeça danada nada que mais que ficamos decepcionados decepcionados pensado está certo para nós isso nunca foi um objetivo nós podíamos colocar o nome dele no relatório se quisesse porque ele assina todos os contratos aliás esse último contrato da artevila agora depois de tudo quem assinou foi ele e por que vocês vão chamar o prefeito para pelo menos prestar depoimento na CPI por uma razão bem simples mas eu só vou prestar a resposta na tua nós não fizemos e poderíamos ter perfeitamente feito para nós nós o Gaeko e o Ministério Público mostraram que o governo está envolvido o recurso ele é público de qualquer jeito direito indo para o bolso de quem quer que tenha ido para nós a fraude no governo está comprometida e não é um funcionário de terceiro escalão por favor com todo o respeito é o presidente de um partido político que diz que saiu do governo dando notícias pela nós por vocês pela imprensa que saiu para ajudar a coordenar campanha do partido dele e há ainda comentário nos jornais hoje entre vocês de que pode o cidadão e o selva podem até vir a sair mas para coordenar campanha também para nós a cúpula está comprometida se fulano para nós não interessa isso é reduzir o debate quero dizer primeiro que nós estamos satisfeitos o cabo que inclusive pediu aqui que fosse emitido já há poucos dias atrás um telegrama ao ministério público parabenizando mostrando a nossa satisfação está certo se nós mandamos um telegrama parabenizando nós não mandamos nós não daríamos se estivéssemos satisfeitos nós achamos que eles fizeram muito podem fazer mais aliás o promotor diz aqui na ação civil pública que deve reabrir novos procedimentos a sua pergunta por que nós não temos o prefeito uma razão bem simples talvez politicamente até tenhamos errado na boa sem problema a gente não tem dificuldade de aceitar qualquer crítico nem crítico é uma opinião política vamos dizer assim mas vocês lembram e nós achamos assim eu vou fazer uma leitura sem querer politizar a CPI trouxe aqui elementos de sobra e vocês viram que o governo tem uma estratégia o tempo todo em todas as entrevistas que vocês reproduziram pela voz da base do governo enfim eles adotaram duas estratégias primeiro o prefeito calar ele só está falando alguma coisa agora porque o desgaste deve ter alguma coisa atingindo não sei a vida vai dizer segundo ele botou os operadores políticos que dão sustentação ao governo falar aqui na Câmara os vereadores dele e o tempo todo ele só dizia assim é coisa da oposição é política é política é política já eu fui chamado de política pequeno 20 vezes nunca fui tão acusado de política pequeno na minha vida está certo então na nossa opinião se a gente trouxesse o prefeito aí seria dar muita razão para esse discurso que nós estávamos fazendo política e como a gente sabia que ia para as autoridades que não tem nenhuma militância partidária vamos ser claros aqui ministério público etc nós achamos que caberia a eles identificar melhor essas questões de qualquer maneira eu vou dizer eu vou terminar dizendo o seguinte o importante que eu vou dizer aqui para nós nada terminou em relação a esse assunto do ponto de vista de de fiscalizadores não estou falando politicamente por favor para nós ainda não sei vocês sabem que ainda tem ainda tem sindicatos sindicatos abertos no tribunal de contas e essas sindicatos vão apurar todos esses fatos até porque nós também vamos enviar para lá e voltarão para outras instâncias do ministério público pelo tribunal de contas o ministério público se manifesta depois dos relatórios então isso de longe de ter terminado ainda assim a receita federal não se manifestou nós estamos esperando a receita estadual porque tem tribos tributários ter esse fato novo de novos contratos continuarem assinando dessa vez de próprio o punho do presidente feito com a empresa já envolvida uma série de coisas né o fato do tratador ainda continuar ali tudo depois que o abrão abrão saiu presta atenção por favor depois que o abrão saiu da prefeitura as máquinas da prefeitura continuaram favorecendo a arte vila então não era o abrão exatamente só nem nem sei eu não quero entrar nesse mundo processual porque aí é muito complicado mas o secretário de obras acusado está aprovado que teve participação mas depois que ele saiu as práticas continuaram sendo praticadas ficou meio redundante aqui mas deu para entender satisfeito pessoal camisa assim o camisa quer lembrar que faz favor é só lembrar que empresas citadas nesse relatório do Ministério Público que estão hoje prestando serviço ao município ou que já prestaram também estão sendo através do Ministério Público Federal já foi instalado inquérito civil para procurar possíveis irregularidades nessas obras como por exemplo o desaceleramento do Rio Sangão então as coisas começam a apontar para vários lugares e quem está fazendo esse levantamento é o Ministério Público Estadual e Federal Satisfeito pessoal Obrigado pela presença está né né Tchau, tchau.